Kael está fazendo dois aninhos hoje, e eu aqui podendo viver esse momento com ele. O ator ainda aproveitou para comemorar a evolução do seu tratamento. Eu queria dizer que estou melhor a cada dia. Sigo firme na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria. Por fim, Kaique Brito agradeceu todo o carinho que tem recebido dos fãs, e prometeu estar cada vez mais presente nas redes sociais.